E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sim! Esse é o vídeo que eu finalmente mostro minha casa pra vocês, mas com foco total no setup. Vocês vão ver que tem algumas coisas diferentes já na casa, tipo a gente já colocou televisão, né? Tem esse móvel que não tinha, a mesa tá pronta, eu vou mostrar algumas coisas da casa e aí sim a gente chega no setup, que eu sei que é o que vocês querem ver, eu vou gastar pouco tempo com a casa, mais tempo no setup. Tá de noite, então a luz do vídeo vai ficar meio ruim, meio bosta, me desculpem por isso. A nossa cama chegou, está aqui ó, está pequena a cama, aqui tá onde a gente tá guardando os livros e tal, aqui é a suíte, o quarto que a gente vai dormir, ali é o banheiro e pãs, ok. O closet eu já mostrei, não mudou nada, o banheiro não mudou nada, na verdade tem um pouco mais das nossas coisas agora, né? Então tipo, tem toalha e tal, tem essas coisinhas, porque a gente já vai se mudar sim, jovens. A partir desse vídeo, quando esse vídeo sair no ar, eu já estarei dormindo nesta casa, né? Aqui é a sala com a sanca toda funcionando, o nosso telefone que a Giovana escolheu, a Giovana acabou de sair, levou uma amiga nossa no metrô e eu tô na pressa pra gravar esse vídeo, porque acabei atrasando o meu dia. E agora, a gente vai chegar, o closet eu já mostrei no outro vídeo. Agora, o momento, o setup. Ainda não tá pronto, eu ainda não tô com internet, então eu não trouxe o PC. A internet chega no meio de manhã, assim que ela chegar, eu desço o computador e todas as paradas. Deve ter visto que eu entrei. Porque o setup aqui, né? Eu vou passar hoje provavelmente a madrugada, arrumando algumas coisas. Vocês estão vendo que tá meio escuro? Calma. Primeiro de tudo, ali atrás, ó. Já comecei a planejar as espumas acústicas, né? Elas vão ficar aqui nos cantos pra evitar o eco, vai ter nas paredes pra eu poder fazer barulho até tarde. Eu coloquei um carpete aqui, como vocês estão podendo ver, tá o chão mais escuro, ó. Aqui tá a alma do setup, que é a mesa da Rockets. E isso aqui, ó, é o ponto X. Na verdade, tem a parte de trás, que tá sensacional. Mas isso aqui é muito importante. Isso aqui é a iluminação do setup. Hoje eu tenho uma lâmpada nanica dessa. Hoje eu tenho duas. E uma acabou de queimar. É sério? Sim, voltei. Agora funcionou aqui, ó. Eu não sei o que aconteceu nessa luz, não. Eu vou ter que olhar o que aconteceu, porque eu acho que ela queimou. Ela queimou. Eu não sei. Eu vou testar com outra lâmpada depois e ver o que aconteceu. Mas o que é que é isso aqui? São dois refletores enormes, como vocês podem ver. Isso aqui, velho. E hoje eu vou mostrar a parte de trás ali, que já iluminou, como vocês podem ver. Mano, isso aqui, independente da hora do dia que eu estiver gravando, a iluminação vai ser legal. Seja pra eu fazer vlog, seja pra eu fazer o que for. Ainda tá eco, porque eu ainda não tenho nem de colocar as espumas e tal. Mas vai ser mais ou menos esse aqui o ângulo que vocês vão ver agora. Nos vídeos, né? Eu vou ficar mais ou menos nesse ponto aqui. E aqui tem umas estantes que eu vou mostrar em detalhes pra vocês. Como vocês podem ver, não tem cadeira ainda. Eu tô usando lá em cima. A parte mais difícil, digamos assim, eu já desci. Que é no caso a mesa e tal. Mas lá em cima ainda tem bastante coisa. Por exemplo, a minha cadeira. Por exemplo, o PC, porque tá sem internet. Eu adiantei todos os vídeos de amanhã. E eu tô gravando esse último hoje aqui. Mas eu já adiantei todos os de amanhã. E amanhã sai os vídeos. E enquanto sai o vídeo, eu vou tirar o dia pra terminar de arrumar o setup. Mas eu queria já passar essa ideia pra vocês. Porque de videogame essas coisas não vão mudar muito. Talvez depois eu faça um vídeo ensinando como eu montei o meu setup. Se vocês quiserem. Porque eu sei que tem pessoas que gostam. Mas a princípio eu queria só mostrar pra vocês realmente aqui a casa nova, né? Bom, vamos pra estante então. Isso é um trabalho do caralho. Precisei de muitas pessoas da minha família pra me ajudar. E eu vou mudar pra câmera primeira pessoa aqui. Pra que vocês possam ver comigo, beleza? Então como vocês podem ver, eu fiz duas estantes gigantescas. Com as minhas miniaturas. Tem umas partes temáticas, né? Então tipo aqui, aqui é Star Wars, velho. Então vocês podem ver que tem as miniaturas Star Wars. E aqui em cima tem umas partes de Star Wars também. Aqui tem Jon Snow e Khal Drogo. Os maiores de destaque eu deixei eles sozinhos, né? Ali em cima temos Deus Goku, obviamente, né? Temos que respeitar aí. Deus tem que estar em um lugar bem posicionado. Aqui tem o Vegeta. Em cima também. O foco não tá colaborando. Eu vou controlar o foco na mão, né? É nóis. Já era aí, ó. Ó, eu acerto o foco, viu? Eu acerto o foco. Aí você desce aqui. Tem a seção, né? Os soltinhos e terror. Eu sempre tive essa seção de terror aí. Que eu gosto bastante também. Cara, aqui tem o Mario. Aqui tem a plaquinha do Patife. Aqui tem o Ozobi. O Ozobi. A minha plaquinha de 100 mil. E a Tracer. Vocês vão ver o tempo inteiro, né? Que eles ficam bem na altura do meu ombro. Ali tem mais algumas coisinhas. Ali tem o Disney Infinity. Ali tem os Amibus. E aqui tem os Jogas, jovens. Sim, também tem os Jogas aqui. Ali embaixo tem mais algumas miniaturas e tal. Eu organizei tudo, sim. Deu um certo trabalho pra fazer. Ali garrafinhas. E ali embaixo mais algumas coisas. Vão virar algumas caixas organizadoras pra cá, jovens. Então, sim. O meu setup está saindo. Como eu prometi que esse vídeo ia sair hoje. Eu não tive ainda 100% de tempo pra terminar. Eu queria mostrar pra vocês ele já pronto. Mas, eu queria antes apresentar a casa. Eu acho que é um vídeo que eu precisava mostrar a casa. É um vídeo que eu precisava mostrar o local. É um vídeo que eu precisava mostrar essas luzes. E acabou que eu testei ao vivo aquela luz ali. Falhando. Eu tô com bastante medo desse holoforte ter quebrado. Mas, por enquanto, esse aqui segura as pontas também. Até porque eu tenho o menor lá em cima. Vocês podem ver a diferença de iluminação que dá, né? Quando eu tô com ele. E, cara, é a noite. É 9 horas da noite agora. E é como se estivesse de dia, certo? Então, imagina. Eu tô usando isso pra uma facecam, porra. Então, não é diferente do vlog, que já fica muito bom. É só pra uma facecam. Agora, quando estiver os dois, vai dissipar bastante a sombra, né? A sombra que tá aqui, que vocês estão vendo. Isso vai sumir. Se estivesse os dois agora funcionando, teria... Estaria ok. Mas, infelizmente, um deles, né? Como vocês viram, tá estranho. Depois eu vejo com os caras que me enviaram. Mas, enfim. Eu tô muito feliz com isso. Eu acho que isso aqui significa melhorar... Deixa eu ficar mais aqui embaixo da mesa. Porque aí o som fica mais abafado pra vocês. Eu tô muito feliz. Não, não adiantou porra nenhuma. Foda-se. Mas, eu tô muito feliz mesmo com o setup. Com como fica... Ali tem algumas coisinhas pra arrumar, né? Tipo o fio da televisão. Deixa eu arrumar de pra casa. Arruma pra tife. Assim, ó. Assim já fica mais legal. Então, eu tô muito feliz mesmo. É a primeira vez que eu tenho um estúdio, né? Não é mais o meu quarto. Eu comecei no meu quarto. Depois eu adaptei o meu quarto. E hoje, eu oficialmente tenho um estúdio, né? Então, assim, é outro nível, mano. É outro nível de produção de conteúdo. Eu tô muito feliz. Por mais que eu tenha visto muitos setups, eu acho que pouquíssimos setups eu vi nesse esquema. Eu... Mano, a base de tudo, vocês podem perceber que o conceito é o quê? O meu setup agora, ele fica no centro do quarto, né? Essa mesa da Rockettes foi sensacional por causa disso. Porque ela aguenta o peso dela. Ela não precisa estar encostada na parede. Então, ela vai aguentar tudo aqui. E ali no fundo, tem o vão. Que é onde eu vou colocar ar-condicionado. Então, eu vou poder manter o ar-condicionado ligado. E vocês não vão ouvir, porque o microfone vai estar mais próximo de mim. Não vai vir de trás, né? O som do ar. Ali ficam as iluminações. Cara, ali vai ficar uma parte de bagunça também. É muito legal a ideia de ter um estúdio. Eu tô bem empolgado. Eu não vou ter um videogame só aqui. Eu vou ter videogame na sala também. Normalmente vai ser o mesmo. Eu vou me movimentar. Mas porque aqui é o estúdio, obviamente. Onde eu vou produzir o conteúdo de vocês. E a sala é onde eu vou jogar, né? Muitas vezes por lazer, muitas vezes com amigos e tal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô muito feliz. Eu queria mais uma vez agradecer a vocês. Porque se isso tá acontecendo na minha vida, é obviamente que eu sou por causa de vocês. Desculpem não estar pronto ainda. Eu realmente queria que eles já estivessem 100%. Mas eu acabei prometendo fazer isso hoje. E como eu falei, a gente agora tá olhando pro futuro. E quando eu estiver com tudo montado, eu trago mais um vídeo mostrando cada detalhe do setup. Porque são muitos fios, são muitos switches e esse tipo de coisa. E splitters, né? E eu acho que é um conteúdo interessante pra vocês. Mas eu queria mostrar a casa nova. E agradecer a vocês mais uma vez. Porque, mais uma vez eu repito, se isso tá acontecendo, é porque vocês estão aí desse lado me ajudando, me apoiando. Então, muito obrigado. Beleza, manos? Não demora muito. Sai um vídeo do setup completo. A mesa da Rockets ainda tem esse detalhe aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Que são umas gavetinhas que eu posso ou guardar coisas, né? Então eu posso, sei lá, guardar controles. Olha aí, ó. Ou eu posso colocar miniaturas. Eu ainda não sei exatamente o que eu vou fazer. Mas, enfim, essa mesa, aliás, tá à venda em várias cores. O site da Rockets tá aí sempre na descrição. Entra lá, dá uma olhadinha. Porque é um site muito foda e tem produtos muito fodas. Essa mesa é top. E eu queria, mais uma vez, agradecer a vocês. Olha o fundo. Deixa eu dar uma proporção, mais ou menos, do fundo que vocês vão ter. Se liga. Esse aqui é mais ou menos o fundo que a gente vai ter. Até porque eu vou estar sentado aqui, né? Então vocês vão ter essa visão, ó. Mais ou menos aqui, assim. Então vocês vão ter essa visão do fundo. Que é bem mais bonito do que eu tenho hoje, né? Bem mais organizado. E dá um ar muito mais profissional. Falta a luz desse lado. Porque aquela luz apagou. Vocês viram no vídeo acontecendo ao vivo. Mas aquela ali tá funcionando. Então é isso. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. Espero que eu consiga produzir um conteúdo muito melhor pra vocês. Do fundo do meu coração, valeu. Tamo junto. Um beijo. No popote. Na navega direita. Onde tá escrito. Agora vai pra tip. É nóis, mano. Tamo junto. Até a próxima. Fui.